12h22, fica ligado que a gente vai trazer destaque de polícia pra você solta a sirene e ricardinho na tarde de ontem a polícia prendeu três suspeitos de assalto no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus detalhe, eles estavam vestidos com fardamento da prefeitura e pra variar já são velhos conhecidos da polícia ou seja, já tem histórico, tem uma ficha, ó, extensa, sai até do ar, olha, o braço, tão extensa que é a ficha vamos acompanhar na reportagem, coloca pra mim com os suspeitos foram encontrados dois revólveres calibre .38, munições e um facão de acordo com os policiais da 17ª SICOM, os criminosos são suspeitos de cometer crimes na zona centro-oeste de Manaus eles foram presos depois de denúncias anônimas rapidamente a viatura foi, deslocou até o local que estava sendo indicado pelos populares e realizou a abordagem desse veículo Clausson Reis da Costa estava com roupa de gari, já Edson Ferreira dos Santos com o uniforme da Ascensa mas não são funcionários públicos, eles também não disseram como conseguiram as roupas o terceiro acusado é Leonardo Andrade de Lima os três suspeitos estavam neste carro, que segundo a polícia pertence a um conhecido deles no momento da abordagem, os bandidos ainda tentaram fugir, mas o carro falhou e na hora que eles foram ligar o veículo, a chave quebrou na verdade a primeira versão deles, eles estavam informando que eles estavam atrás de um indivíduo que tinham roubado a mãe deles mas na verdade a gente, pelas circunstâncias, pelo fato de eles estarem com a farda de locais, de órgãos públicos que eles não trabalham e por estarem armados, a gente já verifica que a intenção deles era outra consequentemente era cometer roubos aqui na nossa área durante a abordagem eles deram os nomes falsos para a polícia mas na delegacia decidiram revelar as identidades verdadeiras foi aí que os policiais descobriram que o trio era foragido os três passaram a noite no décimo DIP e hoje devem ser levados ao centro de detenção provisória masculino na BR-174 meu irmão, quando tu tá fazendo coisa errada, não tem onde dar guarda pra defender a chave quebra na hora que tá tentando fugir quebrou, quebrou, a casa caiu vamos lá gente, seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade um homem foi preso no momento em que tava tentando assaltar uma pessoa ele foi morto, o homem foi morto na hora que ele tava tentando praticar o assalto foi no Adrianópolis no fim de semana que a gente vai acompanhar agora aqui na tela solta pra mim Adriano da Silva tinha 23 anos e morreu na hora com um tiro na cabeça segundo a polícia, um homem que estava em um veículo é o suspeito do crime testemunhas contaram que Adriano era conhecido na área por praticar assaltos ele assaltava uma mulher quando foi surpreendido pelos tiros algumas pessoas que estiveram aqui no local informaram que uma pessoa com as características dele cometeu assalto também aqui na área aqui na área do Aleixo e as características repassadas batem com as características daqui a moto, a cor da moto e a vestimenta que ele tava usando então provavelmente foi alguém que tava cometendo uma arrastão aí na área e encontrou uma outra pessoa que impediu aí a continuidade da ação até agora ninguém foi preso e a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso foi aqui, bem aqui no Morada do Sol vamos lá gente, você que tem do outro lado, vamos seguir com nossa ronda policial uma pessoa foi assassinada depois de tentar defender um amigo em uma briga o caso foi no Santo Etelvina, na Zona Norte o suspeito de cometer o crime ainda não foi encontrado mais um destaque de polícia que a gente acompanha agora na tela do Agora os familiares estavam abalados meu filho nunca tinha sido envolvido com droga nunca, nunca, todo mundo aqui conhece ele a Delson Pereira tinha 29 anos ele morreu com um tiro nas costas segundo informações da polícia a vítima foi assassinada durante uma discussão o suspeito ainda não foi localizado o crime aconteceu por volta das 6h20 da manhã a mãe disse que o filho foi tentar defender um amigo chamado Igor eles tinham saído de um arraial e depois foram para um aniversário a gente veio para o aniversário para cá com essa turma e aí chegando aqui ele tomou a briga do colega dele do rapaz e aí o outro se doeu por ele aí o outro cheguei por trás e tirou ainda de acordo com a família de Adelson Adelson o suspeito de ter cometido o crime é conhecido como o Júnior dos Pregos o caso é investigado aí vai ter que se investigar para saber exatamente o que foi que aconteceu e se a motivação do crime foi realmente por causa dele ter ido lá apartar a briga vai se saber com o inquérito policial 12h27 olha só essa história que a gente vai trazer para você um taxista foi assaltado tentaram assaltar um taxista ele chegou a ser ferido no braço e na mão ele foi esfaqueado o detalhe é que os suspeitos estavam com crianças de colo olha só que história o Juscelio Paiva traz os detalhes para a gente Juscelio nas mãos e no pescoço do taxista as marcas da violência meto a faca no meu pescoço mandou eu botar minhas duas mãos na cabeça aí eu pedi pelo amor de Deus que ele não fizesse nada comigo que eu tinha uma filha de 4 anos e que ele podia levar o carro levar todos os pertences ele falou não a gente não vai te matar não só quer levar o carro e os pertences o taxista iniciou a corrida no Nova Cidade, Zona Norte com destino à Zona Leste no Nova Vitória o grupo anunciou o assalto colocando a faca no pescoço da vítima que reagiu o taxista foi abandonado esfaqueado nas mãos e nos braços nesta avenida no Distrito Industrial 2 ele contou à polícia militar que se sensibilizou em fazer a corrida porque viu um adolescente e duas mulheres com três crianças entre elas duas de colo é um momento que eu desconfiei que fosse né eu já passei a desconfiar mais ou menos depois que dançaram por passar do Santo Inês foram para o Nova Vitória mas já era tarde já quando eu vi desconfiado a PM capturou os assaltantes e recuperou o táxi nas proximidades da pista da raquete também na Zona Leste e detalhe eles são irmãos um adolescente de 16 anos foi apreendido e as mulheres que estavam com as crianças no colo Fabiana e Fabiola Ferreira dos Santos foram presas e vão responder por latrocínio tentado já as crianças foram levadas para a delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente e depois devem ser encaminhadas a um abrigo aqui da capital presta atenção nisso colocando dois bebezinhos que não tem nada a ver com essa história numa enrolada dessa podia ter sobrado para as crianças isso é uma indecência essas duas essas duas são indecentes isso o diretor está se levantando aqui uma situação se realmente são filhos delas porque a gente duvida porque uma mãe defende o filho não põe o filho numa situação de risco não e olha só gente hoje de manhã a gente tem informações que um taxista foi encontrado morto quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno Pois é Márcia José Lamedo neto de 65 anos foi morto aqui ó neste local aqui na avenida desembargador João Machado no Planalto a gente está vendo aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico Rudy Vanley que o local do crime é numa área de mata o que que acontece Márcia de acordo com as testemunhas de acordo com familiares que estavam aqui averiguando né e reconhecendo o corpo o filho dele da vítima disse que tinha falado com o pai às oito e meia da noite de ontem no domingo e o pai avisou dizendo que ia para o ponto dele de táxi fica na Ponta Negra a meia noite só que a partir das dez da noite o seu José Márcia ele não deu mais nenhuma notícia foi aí que os próprios taxistas começaram a procurar pelo homem assassinado a investigação da polícia Márcia vai averiguar direitinho o que realmente aconteceu se o carro dele foi roubado se o carro dele foi usado para algum assalto se foi usado para algum outro tipo de crime o que se sabe Márcia é que o corpo desse homem ele foi achado pelos próprios moradores aqui da área e Márcia acredite eles foram tão cruéis que eles espancaram a vítima eles jogaram o corpo da vítima aqui e para finalizar eles ainda deram um tiro no olho certeiro a gente pode ver aí o momento em que o filho conversa com a polícia no momento aí que o filho se sensibiliza ao ver o próprio pai morto aqui nessa área de Márcia a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso o carro do taxista foi achado no conjunto Petros no Coroado na zona leste de Manaus e é aí que a polícia com certeza começa as investigações para chegar até os autores deste crime Bruno Fonseca para o agora muito obrigada Bruno a gente muda de assunto rapidamente 12h31 porque ainda tem uma dica para dar para você aqui na tela do programa vem cá comigo vem gente olha só se você ou sua família sofrem com sintomas da tosse com secreção o melhor é tomar Sedavan Xarope Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação Sedavan combate a tosse elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta que faz a gente tossir e tem mais Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar sendo também indicado para pessoas com diabetes Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias por isso age muito rápido na eliminação do catarro descongestionando os brônquios e as vias respiratórias agora você já sabe para acabar de vez com a tosse com o catarro Sedavan Xarope Sedavan está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem agora ao chegar a farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite Sedavan Xarope 12 horas e 32 minutos você que é doutora dá para vir Carlinhos vem, vem, vem vai fazendo milagre deu olha aqui o bolo vamos lá rapidinho tem gente na linha ah, desculpa o agora premiado de hoje vai ser pelo Whatsapp você vai mandar agora a mensagem a primeira pessoa que mandar dizendo eu quero fazer o bolo da mamãe Tereza eu quero o bolo da mamãe Tereza vai ganhar 12h32 a gente encerra o programa da comunidade a gente vai ficando por aqui mas amanhã tem mais você viu? é o bolo da mamãe Tereza eu quero o bebo